Olá meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Arca Animal e hoje falarei um pouquinho desse animalzinho super fofo, pequenino e muito tímido o Tatu Bola do Nordeste essa espécie é endêmica do Brasil, ou seja, só existe na Caatinga bioma exclusivamente brasileiro e em alguns lugares do Cerrado ele pertence à família da Cipodidá, que engloba 22 espécies de tatus mas como já dito aqui, só o Tatu Bola do Nordeste é endêmico do Brasil seu nome científico é Tolipeutes de Sínquitos os tatuos, juntamente com os tamanuais e preguiças, compõem a super ordem Xenatra um dos grupos de mamíferos placentários mais antigos existentes no mundo que se originou na América do Sul ou seja, os tatuos são latino-americanos desde as suas primeiras linhagens surgirem no planeta Terra outra característica da ordem Xenatra é que eles em grande parte são desdentados ou têm os dentes molares pouco desenvolvidos esta espécie de tatu possui 5 dedos em cada membro sendo que os dedos médios das patas dianteiras são maiores pesam entre 1 kg até 1,8 kg e merdem em média de 30 cm até 40 cm de comprimento sendo considerado uma das menores espécies de tatu do tamanho total de comprimento que um tatu pode atingir sua cauda corresponde cerca de 6,5 cm de comprimento sua cauda é recoberta por escudos dérmicos também chamados de camadas ósseas externas e apresentam uma carapaça dura pelo seu corpo o que possui três bandas móveis essa estrutura que permite a carapaça descer, fechar ou curvar característica dessa espécie a quantidade e distribuição das placas ósseas em sua cabeça muda de indivíduo para indivíduo sendo consideradas únicas para cada um como se fosse uma impressão digital de cada tatuzinho possuem orelhas arredondadas alimentam-se principalmente de pupins, hormigas, besouros e outros insetos sendo considerados insetívoros mas de vez em quando entram em sua dieta alguns vegetais porém a base de sua alimentação são os insetos sendo bastante especializado para a captura dos mesmos apresentam hábitos noturnos mas também podem ser vistos durante o dia porém sendo mais vistos no período da tarde entre as 14 e 18 horas e a noite entre as 20 horas até as 23 horas podem viver em média 22 anos eles atingem a maturidade sexual com 12 meses de vida a época de reprodução basicamente vai de janeiro a outubro durante a época do acatamento pode-se ver mais de um macho correndo atrás de uma fêmea assim tendo uma competição dos dois pela fêmea para fertilizá-la essa espécie de tatu apresenta de humor físico sexual margens maiores que as fêmeas o tamanho do macho é um fator determinante para a sua reprodução já que as margens maiores apresentam mais sucesso entre as fêmeas o tempo médio de gestação é de 120 dias parindo normalmente um filhotinho mas de vez em quando pode vir dois filhotes por ninhado os filhotes nascem completos e formados o filhote nasce com sua armadura mais molinha mas conforme o desenvolvimento do seu corpo suas garras e sua armadura vai se endurecendo até mais ou menos um mês eles mamam até dois meses e após esse período já começam a comer incelos esses animais cavam suas próprias tocas mas também podem utilizar tocas abandonadas de outros animais ele não gosta muito de confusão basta se sentir ameaçado ele já se curva em forma de bola daí surgindo seu nome popular tatubó ele possui três cintas móveis na região média do seu dorso peculiaridade que possibilita a sua estratégia de defesa mas apesar disso alguns carnívoros e felinos conseguem perfurar a sua carapaça esses animais são importados no nordeste brasileiro como nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Segipto, Bahia e algumas regiões do norte do país como em algumas regiões do Maranhão e Tocantins e no centro-oeste do país em Goiás e Minas Gerais vivendo nos biomas da Caatinga e algumas regiões do Cerrado infelizmente esse animãozinho corre um grande risco da extinção ele aparece na lista oficial das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção na categoria em perigo seus predadores naturais são as onças de aquatiricas suas principais ameaças são o atropelamento perda do seu habitat, a caça ilegal Tatubola no nordestino é bastante sensível às alterações do ambiente onde ele pode viver qualquer desequilíbrio natural afeta diretamente sua sobrevivência a expansão do agronegócio no agricultor é uma das maiores causas da perda de habitat natural da espécie as queimadas e o desmatamento também entram na lista esse foi o vídeo de hoje espero de coração que você tenha gostado e se você gostou, já vai deixando seu like muito obrigada e até o próximo vídeo tchau 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 tchau